O texto para a nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 30 a 32. Jesus havia enviado os seus discípulos para anunciar o Reino de Deus em várias cidades. Eles retornaram, e quando retornaram nós encontramos o que lemos aqui agora, no versículo 30 diz assim, Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E Ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e viam. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Que interessante! Eles voltam de uma viagem de trabalho, onde foram anunciar o Reino de Jesus Cristo para outras pessoas, e quando retorna Jesus diz assim, Eu quero ficar a sós com vocês. Eu quero ir para um lugar à parte para ficar a sós com vocês. Que demais! Jesus querendo ficar a sós com os seus discípulos. Mas eu acho que hoje a gente pode desejar algo assim também. Que tal você desejar ficar a sós com Jesus? Já sabemos que Ele gosta de ficar a sós com os seus. Mas que tal eu desejar ficar a sós com Jesus? Não seria demais? Estar num lugar à parte, a sós com Ele, e relatar todas as coisas que eu tenho vivido e passado. E deixar que Ele entretenha relacionamento comigo, eu com Ele, para sermos grandes amigos. A lição que eu aprendo com esses três versículos é que nós podemos ficar com Jesus na mente e no coração.